Dica boa, a gente vai compartilhar. E eu acho que esse negócio de dica da Shopee vai virar trend, se já não virou. Eu guardava meus pincéis em latinhas assim. Essa aqui eu dou uma garrafinha que eu ganhei do Harry Potter mesmo. E como ela é muito alta, pra mim pegar o pincel era um pouquinho difícil. E a mão também é muito magrinha pra entrar. Daí eu me arrisquei e comprei aquele porta-pincel na Shopee. E fiquem páginas, gente. Paguei R$24,90 nesse porta-pincel. A base dele é giratória. Então se você quiser pegar algum pincelzinho, é só rodar. E cabe muito pincel aqui. Eu não tô nem com a metade dos meus pincéis. Olha como é que tem espaço ainda. Cabe muito pincel. E você deixa sempre protegido o seu pincel aqui dentro. E fácil de você ver qual que você quer e pegar. Se você gostou de dica como essa, já compartilha aí. E me segue aqui no canal.